Esse é o tênisinho de LED, olha só que bacana pessoal É justamente isso aqui, olha que fantástico Então é muito interessante mostrar E assim que é fabricado um calçado de LED, tá legal? Tênis infantis de LED é a sensação de vendas do ramo do mercado de calçados infantis Então hoje eu vou visitar uma fábrica, sem dúvida é uma das maiores fábricas aqui no segmento de calçados infantis da cidade de Nova Serrana Que presta um excelente trabalho, que nela é fabricado mais de 3.200 pares por dia É muita coisa, né meus amigos? Então eu quero convidar você, lojista, você que já tem uma rede de loja aí Assistir comigo esse vídeo, vai ficar bacana demais Porque a gente vai conhecer uma indústria de calçados infantis Que fabricam vários tipos de calçados Inclusive os calçados mais lindos que são de LED, tá legal? Que pra quem não sabe, é justamente aqueles calçados que tem luzinha Que é campeão de venda pra quem já trabalha nesse segmento, tá legal? Se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente seu like Vamos se inscrever no canal, vamos fazer o canal crescer todos os dias E aí sim, a gente vai fazer uma grande parceria, eu e você, em busca do melhor preço, tá legal? Se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço Então você está no canal certo? Olá, muito prazer Eu sou o Japa, eu sou o amigo dos fornecedores, sou assessor de negócios do ramo de vendas em geral E esse canal é o Em Busca do Melhor Preço E é justamente por aqui que você vai pegar as melhores dicas de empreendedorismo Pra você ganhar dinheiro na sua cidade, tá legal? Desde já, muito obrigado pela sua companhia Vamos agora mostrar pra vocês uma fábrica Que ela é especializada no segmento de calçados infantis Que manda calçados aqui para o Brasil e para a América do Sul inteira, tá legal? É uma indústria de calçados aí, consolidada, que chama Minipé Aqui na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais E com toda certeza, aposto que você vai gostar demais Como que são feitos os tênis infantis de LED, tá legal? E com o grande apoio do escritório de assessoria de calçados, sapatos de assessoria É que a gente teve essa conexão bem legal pra gente conhecer essa indústria de calçados Tá legal meus amigos? Bora pro vídeo! Tá vendo aí pessoal? Todo esse calpão que a gente tá vendo aqui, ó Mais de um quarteirão é dessa mega empresa que nós vamos filmar agora Nós vamos mostrar Quero mostrar pra vocês aí a Minipé, tá certo? Que tá sem dúvida alguma entre as maiores empresas aqui da cidade de Nova Serrana Que carinhosamente recebeu o canal Em Busca do Melhor Preço E é importante pessoal, a gente mostrar a magnitude dessa empresa Porque isso gera mais confiança Então você de qualquer lugar do Brasil Você pode comprar, que eles enviam para todo o Brasil, tá certo? E essa é mais uma das centenas de empresas aí Da sapatos de assessoria também vai estar aí à sua disposição, tá legal? Então vamos entrar aqui pra gente conhecer um pouquinho Essa mega empresa de Nova Serrana Da sapatos de assessoria também vai estar aí Da sapatos de assessoria também vai estar aí E 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 aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No qual eu quero mostrar para vocês hoje especificamente um pouquinho Sobre os calçados infantis de LED Que é sem dúvida alguma a maior paixão das crianças aí Para você comerciante, para você que tem rede de loja Compra em escala, não tem outro fornecedor Com toda certeza a Minipé atende a vocês aí do Brasil inteiro Então vem comigo, vamos dar mais uma olhadinha aqui Que eu quero mostrar para vocês um pouco sobre os tênis de LED, tá legal? E dá só uma olhada nesse processo de fabricação dos tênis Olha só que legal Aqui tem tênis adulto, porque a Minipé também fabrica tênis adulto na melhor qualidade Ele passa nessa estufa, tá ali? Ela é aquecida e ativa a cola Do lado de cá o pessoal ponta a sola, né? Que coloca a sola no cabedal E colocam dentro dessa prensa E é aqui na prensa que ele recebe toda a pressão possível Para ele ter essa colagem boa Olha que legal sair nos tênis pronto ali do lado E essa rapaziada aqui tem uma habilidade muito boa Porque aqui não para a produção, ó 3.200 pares por dia, pessoal É muita coisa E já aqui, ó Você pode ver que essas meninas são muito atenciosas E elas aqui ficam na parte do acabamento Onde que elas inserem o cadastro E já prepara tudo Para ele ter a última vistoria aqui no acabamento E tá sendo embalado E vai ficar pronto Para ser despachado para o Brasil todo E aqui, pessoal Chegou a parte final da produção Essa é a área de acabamento Onde que é todo corrigido Qualquer defeito E onde que tem toda a inspeção de qualidade Para a gente garantir Que todos os calçados que estão saindo aqui Da mini pé Vai ter toda a qualidade expressiva no mercado Tá legal? Esse é o tênizinho de LED Olha só que bacana, pessoal É justamente isso aqui, ó Olha que fantástico Então É muito interessante mostrar, ó E assim que é fabricado Um calçado de LED Tá legal? Olha aí que beleza E como eu disse, pessoal Agora aqui já é o setor Onde que despacha a mercadoria Para qualquer lugar do Brasil E até mesmo na América do Sul Olha só o estoque Vamos fazer um 360 aqui Para vocês terem noção da potencialidade Como é prazeroso trabalhar nesse mercado Muito grande a diversidade de modelos E variedade, qualidade Para você poder estar vendendo na sua cidade É, tá? A mini pé mais uma vez Sai na frente aí Com modelos de ponta E conheça também Vou deixar o link aqui na descrição Você vai conhecer o site Vai conhecer aí os vendedores Para você também fazer orçamento E quem sabe Está fechando grandes negócios É uma empresa consolidada no mercado Grande potência Aqui na cidade de Nova Serrana Minas Gerais Que está aberta aí Para o mundo Com seus produtos De altíssima qualidade Muito bem, meus amigos Agora chegou o momento exato Da gente conhecer aqui O showroom da mini pé Que com certeza É justamente aqui Que você, caso venha Até a cidade de Nova Serrana Para comprar direto da ponte É aqui que você vai ter Todo o suporte E todo o excelente tratamento Que toda a equipe aqui da mini pé Vai ter para você, tá certo? Então vou fazer um 360 Para vocês entenderem São aqui que é a sala de negócios Onde você vai conhecer os modelos Vai poder fechar o negócio Com tranquilidade Com seriedade Porque aqui A qualidade Vem acima de tudo Tá legal? Eu quero mostrar para vocês Aqui nesse lado de cá A quantidade A variedade E a qualidade Desses tênis infantil Olha só para vocês verem Eles são referência Em tênis infantil de LED Olha que bonito Olha aí Está vendo? E vão ter vários modelos Para bebezinho Para criancinha De todas as idades Olha só que lindo Esses tênis assim de LED Você vai encontrar Aqui na mini pé Uma grande indústria Na cidade de Nova Serrana Que com toda certeza É referência Nos calçados infantis Olha aí Vai ter masculino Vai ter feminino E vai ter também Esse daqui Que é o maior sucesso É o tênis de rodinha E também de LED Quer ver? Vamos testar Olha aí Está vendo? Isso é um espetáculo Para a sua vitrine Pessoal Então você que tem loja Você que tem Talvez aí Uma rede de loja E está precisando De modelos assim Para conquistar De vez A sua clientela Entra em contato Aqui com a nossa assessoria A gente dá todo o suporte Para você ter acesso A essas indústrias Olha só que bacana Está vendo? Tênis infantis Para todas as idades Vai ter Para garotinho Para garotinha E vai te dar aí Uma ótima margem de lucro Porque esses tênis assim Eles chegam para você Aí na sua porta A empresa Ela tira o pedido Para você No caso O pedido mínimo De 72 pares Que no caso Seriam aí Pelo menos 6 grades Para que eles possam Estar enviando para você É uma empresa Consolidada no mercado A satisfação é garantida Com seus clientes E também vai ter Vários tipos aí De tênis E de rodinha Você que está Na sua cidade Assistindo esse vídeo Agora Olha só que bacana Esses tênis Com LED E rodinha Com toda certeza Você vai ter A sensação Aí na sua cidade Vamos rodar mais Para cá Eu quero mostrar A vocês Desse lado aqui Tem muito mais modelos E para uma produção Diária De 3.200 pares Vocês não tem noção A qualidade Desses tênis Olha só Para vocês verem Nova Serrana Está de parabéns A Minipé Com toda a sua equipe De trabalho Muito obrigado Ter aberto a porta Para o canal Em busca do melhor preço A levar para vocês Esse conteúdo bacana A gente agradece também A assessoria Sapatos A assessorias Que também Contribuiu bastante Para a gente Poder estar filmando Aqui E estar mostrando Para vocês Olha só que legal Olha que coisa mais linda Esse de LED Olha aí pessoal Esses tênis assim Eles vão estar Numa média de preço A partir de R$25 Na quantidade No atacado Viu Então Eu não vou ficar falando Qual que é cada preço Aqui Porque na verdade Eu não sou o vendedor Mas no entanto A gente quer passar Para vocês Que são A partir de R$25 Você já vai achar Vários modelos De tênis E aí vai ter Todos os preços Vão ter A negociar Com os vendedores Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo É mais um vídeo Interessante aqui do canal Em busca do melhor preço Que tem a função Tem a missão De fazer você ganhar dinheiro De qualquer lugar do Brasil Tá legal É mais um fornecedor Com selo Em busca do melhor preço De qualidade No qual você pode Comprar aí E vender na sua cidade Com toda certeza Aqui funciona assim Pedido mínimo De 72 pares Eles já enviam Para todo o Brasil Através do CNPJ Para quem tem lojas Já consolidado Até mesmo Quem tem rede de loja É justamente aqui Que você vai poder Comprar a quantidade Que você quiser Para o seu negócio Tá legal Meus amigos Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Foi mais um vídeo No oferecimento De sapatos e assessoria Que fez essa conexão Para mostrar o canal Em busca do melhor preço E vocês seguidores Mais uma fonte De fornecedor E dessa vez De calçado infantil Tá legal Clica nos links Aqui abaixo Para conhecer as listas De fornecedores E também Para você poder Entrar no site Aqui da Minipé E ver todos os outros Modelos aí E também Quem sabe Está fazendo o seu pedido Tá legal Muito obrigado pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Quem não sabe Tchau 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 Tchau